Inauguração do CI lá do Santa Luzia, que aconteceu ontem, inclusive o Albert estava lá acompanhando. Bom, a cerimônia foi repleta de emoção, né, do Centro de Educação Infantil do Santa Luzia, que leva o nome da saudosa professora Elísia Oliveira dos Santos, que além de prestar grandes serviços para a educação treslagoense, era uma das lideranças do bairro. Confira na reportagem do Albert Silva. O Centro de Educação Infantil professor Elísia Oliveira dos Santos vai atender mais de 200 crianças entre 0 a 3 anos de idade. A professora Elísia foi uma representante notável no cenário educacional de Tras Lagoas, que ingressou no serviço público em 1957 e atuou como educadora primária na escola Alfredo de Castilho, pelo período de quase 20 anos. Ela contribuiu para a formação educacional de diversas gerações de estudantes na rua Abraão Matar, esquina com a Angelina Tebit, próximo à Lagoa Maior. Durante cerimônia de inauguração da nova creche nesta quarta-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro destacou sobre as ações na área da educação. Eu havia já anteriormente feito o compromisso da construção de um CI novo, na época me pediram a reforma do CI do bairro Santa Luzia, e um local que não é adequado, não oferece condições nem sequer para estacionamento, aonde eu passei a fazer um levantamento de área, aonde localizei essa área e aonde nós desapropriamos, pagamos, quando falamos em desapropriação não é tomar área de ninguém, tá? Tem algumas pessoas que acham que é tomar a área, não. Nós desapropriamos e pagamos no valor corretamente de mercado, né? E hoje nós estamos entregando e inaugurando ela. Várias autoridades marcaram presença na inauguração como viradores, secretários e diretores. Também os filhos, netos e bisnetos da professora homenageada. Mabel Oliveira dos Santos é uma das filhas de Elísia e não conteve as lágrimas ao falar sobre a mãe e toda a sua trajetória de ensino. Hoje é um momento tão especial que eu não tenho palavras para agradecer quem proporcionou o nome dela aqui, que foram muitas pessoas. Então eu agradeço a todos por ter feito parte disso. O educador ele se faz com amor, porque você está formando o indivíduo. E o indivíduo ele fica muito melhor quando é tratado com amor, com respeito, com dignidade. O CEM em Santa Luzia possui hall, secretaria, sala de professores, direção, almoxarifado, sanitários acessíveis adultos, masculino e feminino, lactário, área de higienização pessoal, área de preparo de alimentos, sala de atividades, fraudários, sanitários infantis, pátio coberto e playground. Isso dará possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. A secretária de educação, Angela Brito, destaca algumas prioridades da pasta. Olha, educação, tudo é prioridade, né? Mas a primeira infância hoje é um debate nacional, né? Então tudo começa na primeira infância. Então a primeira infância para nós vai ser a prioridade para nós. Outra prioridade, criança saindo do segundo ano de ensino fundamental alfabetizado. Isso é um compromisso nacional, é um compromisso também deste governo. As aulas terão início no dia 21 de agosto. Alguns professores aprovados no último concurso público foram convocados e farão parte da equipe da nova unidade.